Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... A resolução de uma equação polinomial do segundo grau através do uso da fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! x² menos 3x menos 10 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Para começar, a gente vai determinar os coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica esses coeficientes pelas letras A, B e C. A é o coeficiente do termo em x². Como você não o observa aqui, é porque ele vale 1. Temos aqui 1x². Então, neste caso, A é igual a 1. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 3. E C é o coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale menos 10. Pronto, agora nós vamos calcular o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, o famoso Δ. A fórmula do Δ é assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Δ é igual a B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, B vale menos 3. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, porque o B aparece ao quadrado. Então, temos aqui menos 3 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, a gente tem esse menos 4. Ele é da fórmula. Sempre está presente. E ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 1. E em seguida, a gente ainda deve multiplicar pelo C, que no caso é menos 10. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. E vamos em frente. Bem, aqui você tem menos 3 assim entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 3 vezes menos 3. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 3 vezes 3 é 9. Então, menos 3 assim entre parênteses ao quadrado é igual a 9. Em seguida, você tem menos 4 vezes 1, que dá menos 4. E você ainda deve multiplicar por esse menos 10, que está bem aqui. Beleza! Você pode até querer calcular 9 menos 4, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, o 9 eu vou apenas repetir. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 10 é 40. Então, menos 4 vezes menos 10 é mais 40. Agora, 40 mais 9 é 49. Beleza! Então, a gente já calculou o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. O nosso próximo passo será utilizar a famosa fórmula de Bhaskara para determinar as possíveis soluções para esta equação. A fórmula de Bhaskara é assim. Você coloca um traço grande de fração. Aqui em cima, você começa com o oposto do valor do B. Uma vez, você faz a conta com mais. Outra vez, você faz a conta com menos. Em seguida, você tem aqui a raiz quadrada do delta. Por isso que a gente calculou o delta ali primeiro. E no denominador, você tem o dobro do valor do A. Esta é a famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Vamos ver como é que ela fica neste caso. A gente tem um traço grande de fração. E a gente tem aqui o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 3. E o oposto de menos 3 é mais 3. A gente coloca aqui, simplesmente assim, 3. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu vou ter aqui a raiz quadrada do delta. Só que, neste caso, o delta é quanto? 49. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 49. Mas qual que é o valor da raiz quadrada de 49? Você vai dizer que a raiz quadrada de 49 é 7. Até porque 7 é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 49. Então, a raiz quadrada de 49 vale 7. Beleza? Então, uma vez, a gente vai fazer 3 mais 7. E depois, a gente vai fazer 3 menos 7. Mas, no denominador, a gente tem aqui o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 1. E o dobro de 1 é 2. Ótimo! Vamos em frente. Neste caso, o delta foi positivo. Então, teremos duas soluções diferentes. Uma delas, eu vou chamar de x1. E a outra, de x2. Uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Acompanhe. 3 mais 7 é igual a 10. Então, aqui no numerador, eu já vou colocar 10. E o denominador é 2. Agora, vamos fazer a conta utilizando o sinal de menos. 3 menos 7. Cuidado! 3 menos 7 dá menos 4. E o denominador vale 2. Aqui está. Pronto! Já encontramos as duas soluções. A gente pode até colocá-las dentro do conjunto solução. Acompanhe. Aqui nós temos a fração 10 sobre 2. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, aqui está uma das nossas soluções. Eu estou dizendo para você que 10 meios é igual a 5. Agora, menos 4 sobre 2 é menos 4 dividido por 2. E o resultado dá menos 2. Então, encontramos as soluções. Elas são menos 2 e 5. Isso significa que se você substituir x aqui e aqui por 5, você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é igual a zero. Se você substituir o x aqui e aqui por menos 2, você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é igual a zero. Agora, se você substituir x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 2, que não seja 5, aí a expressão numérica que você vai ter aqui do lado esquerdo não vai ser zero. É por isso que menos 2 e 5 são as soluções desta equação polinomial do segundo grau. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Você vai sempre encontrar conteúdo como este aqui, aqui no canal. No vídeo de amanhã, falaremos sobre adição de frações. Vamos trabalhar com adição de frações, tanto sem usar o MMC, como também usando o MMC. Se você já quiser ir treinando, calcule 7 18 avos mais 7 45 avos. Quanto que é? Amanhã, este vai ser um dos exemplos que a gente vai apresentar no nosso vídeo às 19 horas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.